Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estar fazendo um delicioso bolo de aveia com banana super gostoso, rápido e prático. Em três minutinhos vai estar pronto. Nós vamos estar fazendo pelo micro-ondas e essa receitinha fica super gostosa. Então gente, vamos começar agora a receita. Mas antes não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e já deixe seu like no vídeo que é muito importante aqui para o canal, tá? Então vamos começar a receitinha. Então vamos fazer aqui o bolinho de banana, bem facinho. Mamãe, quatro! Isso mesmo. Então aqui tem duas bananas pequenas, mas se você tiver uma banana grande você pode estar usando no lugar. Não amasso muito porque eu gosto dos pedaços grandes da banana, tá? Gosto de sentir, ó, a banana. Agora gente, eu vou estar colocando aqui umas quatro ou cinco colheres de aveia, tá? Eu tô usando essa aveia aqui, gente, olha só. Se você tiver aquela aveia em farinha também você pode usar, tá? Então eu vou colocar aqui. Uma, duas, três. Então aqui eu já coloquei até o ovo, tá? É um ovo só que eu uso. Se você quiser que fique mais proteína, então você pode usar dois ovos, mas daí ele fica um gosto um pouco mais forte do ovo, tá? Assim nem dá pra perceber praticamente o gosto do ovo, mas se você colocar dois ovos ele pode ficar com gosto um pouquinho de ovo, assim. Eu já fiz com dois ovos e assim não me incomodou o gosto do ovo, principalmente se você esperar dar uma esfriadinha. Aí que não fica o gosto do ovo, sabe? Misturando aqui, agora também amo você. Agora gente, ó, uma pitadinha, uma pitadinha de fermento, tá? E agora é só mexer e levar pro micro-ondas aí, tá? Então tá prontinho aqui, olha só como que ficou. Então gente, eu gosto de usar essa xícara aqui, tá? Porque ela é grande e como é... precisa dar um espaço aqui, né? Não dá pra deixar até a ponta aqui. Você tem que deixar pela metade mais ou menos, um pouquinho mais a metade, porque senão ela vai crescer e aí pode ser que acabe transbordando. Vou colocar aqui na xícara, gente, e já volto aqui mostrar pra vocês, tá? Então já tá pronto aqui, já coloquei na xícara. Agora eu vou levar pro micro-ondas por três minutinhos, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, tá? Prontinho o nosso bolinho, olha só como que ficou. Então esse aqui eu deixei três minutos, mas aí depende muito da potência do teu micro-ondas. Olha só, gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou, tá? Então, gente, olha só como que ficou o nosso bolinho de micro-ondas de aveia e banana. Olha só. Tá vendo? Ele fica igual um bolinho mesmo e fica bem gostoso. Assim eu sempre faço quando eu tô com vontade de doce. E assim, eu faço mais também pra eu evitar comer pão. Então assim, eu como pão, claro, mas assim, quando eu consigo tá fazendo esse bolinho aqui, aí já é uma refeição que eu deixo de comer pão. A banana, gente, você pode colocar a quantidade que você quiser, desde que não exagere. Quanto mais banana você fizer, mais molhadinho ele vai ficar, tá? E mais docinho vai ficar. Então, gente, façam essa receita que vocês vão ver que rapidinho que é, que gostoso e fácil que é. Vocês vão se surpreender, é muito bom mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser tá usando açúcar, eu recomendo a você tá usando açúcar demerara ou açúcar mascavo. E canela também, se você quiser tá usando, vai ficar super gostoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like no vídeo. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!